Sempre gostei de usar roupa masculina, sabe? Sempre fui um moleque desde pequeno e tudo mais. Sempre eu ganhei futebol. O Stefan é um homem trans que sonha competir no fisiculturismo. Ele já treinava para competir ainda como mulher. Mas não entendia muito bem na época o motivo dele não se sentir confortável em cima do palco, com salto e um biquíni. Ele não conseguia se enxergar naquele lugar, mesmo amando o fisiculturismo. Eu ia subir como mulher na competição. Um mês antes da competição, o corpo estava pronto, estava tudo pronto. Eu falei assim, não quero subir, velho. Tipo, eu não me vejo lá de biquíni, eu acho maravilhoso. Mas não consigo me ver ali. Eu falei, imagina de biquíni eu ali fazendo essa... Dá não, velho. Stefan se sentia mais confortável usando roupas masculinas, mas fazer a transição não era algo que passava pela cabeça dele. Eu tomei tão rápido, velho. Você tomou a decisão rápido? Muito, mano. Foi a decisão mais rápida que eu já tomei na minha vida. Até que um dia, ele viu algo na internet que o impressionou. É, eu lembro. E eu tava vendo os vídeos, assim, no YouTube, assim, só vendo vídeo. E eu vi, assim, um vídeo, assim, de uma mina, a foto e um cara do lado. Nossa, transição, não sei o que, transformação. Mulher pra alma. Eu falei, não é possível que essa mina, esse cara, velho. Eu olhei e falei, mano, é isso que eu quero. No dia, na semana seguinte, eu tava lá tomando testosterona, mano. Após realizar a transição, Stefan acreditava que não se enquadraria em nenhuma categoria do fisiculturismo. Porém, em uma conversa com amigos, ele percebeu que ainda podia nutrir o sonho de competir. Ele comentou, Vocês, meus amigos, ainda podem competir. Já eu? Não. Foi aí que o seu treinador disse, E por que você não pode? E foi aí que Stefan começou a treinar como um atleta masculino. Stefan é filmmaker, assessor e braço direito do Ramon Dino, um dos maiores fisiculturistas do Brasil. Além de trabalharem juntos, os dois são muito amigos, e Ramon também apoiou o Stefan em sua decisão de querer competir. Mas não ia competir, porque pra mim não tinha, eu não cabia em nenhum tipo de lugar, sabe? E vários caras da área, por exemplo, o Ramon, o próprio Ramon, muitos caras do meio falaram assim pra mim que dava sim pra eu subir com o homem e ganhar. Mesmo que o meio fitness não seja tão confortável para a comunidade LGBT, ele declara que nunca foi vítima de preconceito por pessoas do fisiculturismo. Stefan é apenas ele mesmo, e seu objetivo é simplesmente competir na categoria masculina e conquistar um cartão profissional. Ou seja, realizar os seus sonhos. Ele tenta não focar nos comentários negativos. Em vez disso, lê apenas os positivos. E o que importa pro Stefan é que ele já fez a diferença na vida de várias pessoas, que disseram ter mudado sua mentalidade por conta dele, que antes eram pessoas muito preconceituosas, e hoje estão com a mente muito aberta. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto